Música Eu te busco, te procuro, ó Deus No silêncio tu estás Eu te busco, toda hora espero em ti Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero botar-te a faça, eu quero ver Senhor, te quero mais Seguindo para o alvo eu vou A crua do que estás Vou lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir E ser-te eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero botar-te a faça, eu quero ver Senhor, te quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero botar-te a faça, eu quero ver Senhor, te quero mais Quero botar-te a faça, eu quero ver Quero ouvir tua voz